O som do MC Rodolfio, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Ah, os moleques é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Oc Lançar um carro no Miamarok, um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a tomela posta e as nota que vai E antes que o bronze sai O olho e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Ah, os moleques é liso A história começou assim Vi os vida louca, nada no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Oc Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A turma é Lacoste e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever Onde na escola faz um fusoê E no final, eu e você No baile funk, lá pro meu apê Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleques é liso Ah, os moleques é liso